Olá, bom dia. O Boletim Tempo Manhã desta terça já começou. Um jovem de 18 anos foi executado com seis tiros ontem à noite na Compensa Zona Oeste de Manaus. Juscelio Paiva tem mais informações. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. O crime ocorreu no fim da noite desta segunda-feira aqui nesta rua na Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus. Um jovem de 18 anos, Lucas Maquiné de Souza, foi executado com pelo menos seis tiros de pistola calibre 380 milímetros. Segundo informações de policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, dois homens em uma motocicleta surpreenderam a vítima aqui nessa rua quando ela caminhava com dois amigos e efetuaram os disparos que acertaram a cabeça da vítima que morreu na hora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para investigar o assassinato. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Em Parintins, a Polícia Militar prendeu um detento foragido do IPAT que fica na BR-174. Ele havia fugido em junho do ano passado. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, Priscila. Bom dia, amigos do Boletim Tempo. Na tarde de ontem, uma guarnição da Polícia Militar apresentou aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, Frank de Paula Silva, 38 anos. Ele estava foragido do Instituto Penal Antônio Trindade e Pátio. Ele foi preso através de uma denúncia anônima ao linha direta da Polícia Militar. Frank de Paula Silva confessou que é integrante da facção criminosa Família do Norte e FDN. Ele cumpre pena em Manaus por homicídio, assalto e tráfico de drogas. Foi localizado pela PM numa área de invasão conhecida como Castanhal, na zona sul da cidade de Parintins. Segundo a PM, durante a prisão do acusado, o mesmo não reagiu e apresentou no corpo um ferimento provavelmente de arma de fogo. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Quem trabalha com condução escolar deve ficar atento ao prazo para o cadastro que começa nessa quinta. O serviço caiu 40% e um dos motivos é o transporte clandestino. Todo início de ano, os pais têm que reorganizar o orçamento e ainda tem várias outras preocupações por conta da escola dos filhos. Uma delas é com o transporte. Escolher a condução dos filhos é tarefa difícil, principalmente por causa da segurança das crianças e é preciso ficar atento. A condução regular tem essa faixa amarela na lateral do veículo. A placa é vermelha e também é preciso observar o registro da SMTU, esses números que ficam na porta da condução. Além disso, o carro para levar os alunos precisa ter mais de seis assentos. O motorista deve estar habilitado na categoria D e dentro da van fica uma monitora que passa por capacitação. Ele aprende a lidar com qualquer dificuldade que a criança irá ter dentro do veículo, vai aprender as direções defensivas no trânsito e lidar da melhor forma com essa criança no trajeto da sua residência para a escola e vice-versa. E para quem precisa se regularizar ou fazer a atualização na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, os cadastros dos veículos, condutores e monitores começam dia 5 de fevereiro e encerram dia 28. Em Manaus, são 519 conduções regulares, mas este ano a situação de quem trabalha com o transporte escolar tem sido difícil. Os condutores dizem que a demanda caiu cerca de 40% por causa dos clandestinos. Dos 50 alunos que eu tinha, hoje eu só estou com 27 alunos. E quando chega por essa época que já começou as aulas, a gente sempre já estava com a carga completa. O serviço custa em média de 200 a 250 reais por aluno, dependendo da distância. Por causa da crise, alguns pais optaram em levar os filhos para a escola e cortar gastos. Ou mesmo foram à procura de condução mais barata. Mas os clandestinos podem trazer problemas. É um transporte mais barato que acaba saindo caro, quando ele acaba sofrendo algum abuso dentro do veículo, uma superlotação. Tem carro particular que transporta 10, 15 crianças só num carro particular, de uma só vez. E colocando até mesmo a criança uma por cima da outra, causando aí um constrangimento. E para combater os clandestinos, as fiscalizações devem ser intensificadas. Nós temos uma preocupação com a integridade física das pessoas, principalmente das crianças. Então os pais também têm que ter essa parceria, têm que entender esse negócio e dar através do carteirão. Nós vamos credenciar esses veículos para os pais que forem atendidos por esse tipo de serviço, entender que esse veículo está credenciado, está ok, que tenha fiscalização. Em Manaus, mais de mil carros clandestinos fazem o transporte de alunos. Quem for pego transportando as crianças de forma irregular, pode ser punido. Quem for pego, quem não tiver o certificado, vai ser preso. Vai ser preso, ele vai ser autuado. E se a multa, se ele for pego pela segunda vez, a multa dobra, ele vai procurar, eu tenho certeza que ele não vai ter condição de tirar o carro. Para se regularizar, é preciso procurar a sede da SMTU. E olha, daqui a pouquinho tem o programa agora às 10h50 com a Márcia Lasmarco. Já está pronta, não é Márcia? Bom dia para você. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso boletim. Tudo bem aí? A gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade a ronda policial, como a gente faz todos os dias. Porque enquanto tiver polícia acontecendo, enquanto tiver crime acontecendo, a gente tem que noticiar, né? Em novembro do ano passado, o cozinheiro Elias França, de 39 anos, foi encontrado morto na casa dele por estrangulamento. A suspeita na época era de latrocínio. Pois bem, depois de investigações da polícia, o autor desse homicídio foi preso e daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes da apresentação desse suspeito. Nós vamos trazer ainda que duas pessoas foram presas com drogas no porto de Manaus nessa segunda-feira, foi ontem. E a droga vinha, adivinhem, de Japurá. Mais uma apreensão com drogas vindo de Japurá. E essa apreensão chegou aí através de denúncias anônimas, através de denúncias foi que a polícia conseguiu apreender a droga. E hoje tem denúncia da comunidade. A gente vai trazer a denúncia dos moradores da comunidade da Sharpe. Eles fazem a denúncia de uma ponte. Em dias de chuva, os moradores reclamam que a ponte está velha e some. Acreditem, a ponte some, porque enche demais, né? Por causa da chuva, acaba lagando e a ponte desaparece. A gente também vai trazer pra você, que tá aí do outro lado, dicas de maquiagem. Olha a notícia boa do nosso programa da comunidade. Sebastião Áquila estará aqui hoje falando sobre as dicas de maquiagem para o Carnaval. Nada de sair de qualquer jeito de casa, não pra ir pular carnaval. Vou suar mesmo, vou me divertir e vou sair de qualquer jeito. Não, tem que sair com estilo. É daqui a pouquinho, às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. E a gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá.